finalmente chegou a hora de mostrar meu rosto que não é nada bonito então espero que você não me olhe depois disso então vai 1,2,3 olá como é que eu estou fazendo isso velho oi mano do céu vai ser pior vida desculpa meu cabelo está até paraçoso que estava calor do inferno aqui em torreiro mano cara sem brincadeira então calor do inferno tá muito calor então esse é o meu rosto para que vocês tenham satisfeitos ninguém perdeu meu rosto eu só prometi que eu não ia mostrar depois dos meus mil né mas parece que eu tô pronto pensei eu tô pronto pra mostrar eu tô mostrando aqui eu tô me achando bonito mano cara que meu pior rosto que o rosto do manuete mano pelo amor de dê mano dá vontade de arrancar meus olhos depois de ver isso daqui não mas me acha bonito espero que você me ache também que eu não vou matar vocês viu espero que você me ache bonito lá mano porque se você me chamei feio eu te mato pera é nossa eu sou muito bonzinho aí meu deus vergonha liga mas sei lá mano eu tô mostrando aqui porque eu prometi que eu ia mostrando um cara mas parece que deu a vontade de mostrar meu rosto agora o meu rosto o meu rosto com cabelo porque tá um calor aqui aqui em torreiro eu nem sei porque eu tô com camisa porque eu não quero mostrar minhas partes sabe eu não quero mostrar minhas partes aqui o sol tá cinco por cento bom essa é minha cara toda sumada porque dá um calor no inferno aqui em torreiro bom mas eu vou encerro o vídeo aqui porque o sol tá cinco por cento eu sou rosto com uma bateria apreciada muito pra cá pra quem a gente tá aqui eu acho que então você já sei do vídeo falou fui tchau tchau Vamos lá.